Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando no canal João Luiz de Trabalhar Online. Pessoal, nesse vídeo eu quero ensinar para vocês como criar um ebook totalmente grátis, certo? O site que a gente vai usar para criar esse ebook se chama canva.com, certo? E logo de início, pessoal, eu quero pedir que vocês deixem um like aí nesse vídeo. É muito importante para mim que você deixe um like nesse vídeo. Que inscreva-se no meu canal, certo? Para que eu possa fazer outros vídeos relacionados à marca digital. E se tiver alguma dúvida é só deixar um comentário aí abaixo desse vídeo. Ou ao que eu puder, eu vou estar respondendo, ok? Também na descrição do vídeo eu sempre deixo um link com o meu WhatsApp, certo? Se você quiser tirar uma dúvida ou quiser entrar em contato comigo através do WhatsApp, na descrição do vídeo aí eu deixo um link onde você será direcionado lá para o meu WhatsApp, ok? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que fazer é abrir o seu navegador aí no seu computador e digitar canva.com, esse é o site que a gente vai utilizar para criar o nosso ebook, certo? Aí você pode perguntar para que criar o ebook, de que forma eu vou utilizar o ebook. A forma que eu vou ensinar aqui agora é o que muitos afiliados usam, é para criar uma isca digital, certo? Mas se você quiser criar o ebook para comercializar também é possível. Mas a forma que eu vou ensinar aqui a você é para criar uma isca digital onde você vai capturar o e-mail da pessoa, certo? Então, você vai oferecer um ebook e em troca a pessoa vai deixar o seu e-mail para que você possa trabalhar em um funil de vendas, certo? Para que você possa mandar mensagens para o e-mail da pessoa no decorrer de uma semana e poder estar fazendo vendas aí como ofiviado, ok? Então, pessoal, depois de acessar o canva.com, vai pedir para você fazer um cadastro se você não tiver, certo? Eu não vou ensinar a fazer um cadastro porque é muito fácil de fazer, então eu não vou ensinar isso aqui nesse vídeo. Você vai ser direcionado para essa página aqui, a página inicial do site e como vocês podem perceber, além de criar um e-book, eu ofereço também a oportunidade aqui de a gente criar uma thumbnail para os vídeos do YouTube, um pôster para o Facebook, né? Você pode criar uma logo aí para o seu site, certo? Você pode criar várias coisas aqui no canva, é um site aí excelente, certo? Para quem trabalha com marketing digital e não só as pessoas que trabalham com marketing digital, mas que tem outras pretensões também, esse site ajuda muito. E o bom dele é que é tudo de graça, é totalmente grátis. Só alguns templates aí que eles cobram, que custam um dólar, certo? Mas eu não acho necessário, né? Pela quantidade de templates que oferece grátis, eu não acho necessário comprar. Mas se você achar necessário, o template custa um dólar, certo? Você vai vir aqui, pessoal, e vai vir nessa guia aqui, certo? E você vai clicar aqui nesse e-book cover. Clicou aqui no e-book cover, é onde a gente vai criar o nosso e-book. Você vai ser direcionado para essa página, para essa outra página aqui, certo? E aqui, como vocês podem perceber, aqui do lado esquerdo, já tem vários temas pré-definidos aqui, onde você pode editar esses temas, certo? Aqui seria a capa do nosso e-book, né? A capa inicial do nosso e-book. E tem vários, vários temas, certo? Vários mesmo aqui. Tem uns que, como eu falei para você, custa um dólar, que nem o caso desse aqui, ó. Então, para a gente utilizar o tema grátis, ele tem que estar com o nome free aqui, certo? Então, esse aqui, ó, que nem esse aqui, tem o nome free, então a gente pode utilizar ele sem estar pagando, ok? Eu vou escolher aqui um tema desses aqui, para usar como exemplo aí, para a criação do e-book, certo? Você pode criar aqui um e-book de todos os nichos que você puder imaginar, certo? De emagrecimento, nicho de ganhar dinheiro. Tem muito, muita coisa aqui, muita coisa boa mesmo que você pode estar utilizando, certo? Eu vou pegar aqui um que eu andei dando uma olhada aqui, para a gente utilizar aqui no nosso projeto, sabe? Nosso projeto de exemplo, deixa eu descer aqui, que ele está lá, na parte lá de baixo mesmo, certo? Deixa eu ir descendo aqui, tem que encontrar ele. É muito bom, eu sempre utilizo aí o Canva. Se você não conhece o Canva, eu recomendo, faça um cadastro aí, que com certeza você não vai usar só uma vez, não, você vai usar sempre, certo? Eu utilizo muito para criar as thumbnails dos meus vídeos no YouTube. Também é muito bom para isso. Porque facilita muito, né? Já vem padronizado, já, o tamanho já certo. Você não precisa estar recortando nem nada. Então, pessoal, eu vou criar um e-book com dicas de adestramento para cães. Aí eu achei esse template aqui, é grátis, é só clicar nele aqui, pronto, ele já veio para cá. Achei esse template muito legal, então, já tem um cãozinho aqui, tem um sinal de menos e de mais. Aqui está em 17%, se você clicar aqui, você vai dar um zoom. Pronto, se clicar uma vez, vai deixar um tamanho maior aqui, ficar melhor para a gente trabalhar, certo? Pronto, e aqui, clicando dentro aqui, você pode estar alterando aqui, está tudo em inglês aqui, mas eu vou colocar aqui, ó, sete dicas de adestramento para seu cão. Pronto, essa parte aqui, eu vou tirar, deixa eu ver. Isso aqui eu vou apagar, é só clicar dentro, pessoal. E apagando, certo? A parte que você não quer, só clicar. Só quero essa parte aqui, para mim é importante só isso. Vou apagar esse aqui, também. O cãozinho aqui eu vou deixar, porque tem a ver com o que eu quero escrever, certo? Aqui embaixo também eu vou apagar. Deixa eu centralizar. Aqui embaixo eu vou colocar ebook grátis. Tem um acento aqui, deixa eu botar ebook grátis. Essa parte aqui de baixo também eu vou apagar. É só como exemplo, pessoal. Aí você usa a criatividade, certo? Você pode deixar aí do seu jeito. Vai ficar assim, ó. Sete dicas de adestramento para seu cão. Aí aqui embaixo eu só coloco o ebook grátis. Aqui você pode pegar, ó. Deixa eu clicar aqui. Aqui é uma imagem de um cão. Você pode centralizar aqui, certo? Do jeito que você quiser. Você pode pegar isso aqui, ó. Colocar um pouco mais. Elevar aqui um pouco mais. Vai ficar assim, ó. A capa do nosso ebook vai ser essa aqui, ó. Sete dicas de adestramento para seu cão. Aqui eu coloquei ebook grátis. E aqui, pessoal, para escrever o texto, abaixo é só clicar aqui, ó. Em adicionar página, certo? Pronto. Aqui ele já criou uma nova página. E aqui é onde a gente vai colocar o conteúdo, certo? Aqui você pode já fazer uma pesquisa na internet. E ir colocando seu conteúdo aí, certo? Você vai colocando o conteúdo aí que você quiser, do tema que você escolheu, certo? Eu já tenho aqui um conteúdo aqui. É para colocar um texto. Você clica aqui em texto, certo? E aqui você adiciona... Adiciona o texto aqui. Você pode clicar e puxar. Pronto. Puxou para cá. Eu já tenho aqui uma parte de um... Fiz uma pesquisa na internet. Um texto. Vou usar como exemplo aqui, ó. Copia. Só vem em um bloco de notas. Você pode fazer a mesma coisa. Eu venho aqui dentro e colo. Certo? Deixa eu ver aqui. Aqui. Ficou muito grande. Aqui eu vou só... Porque você puxando para os lados, você vai organizando. Deixa eu ver se é desse maior aqui. Ah, ficou muito grande. Tem que ser dessa forma mesmo. Aí aqui a gente coloca um textozinho nessa outra página aqui. Você pode até colocar mais para baixo aqui, ó. Centralizando, certo? Mas, ó, aqui eu vou fazer uma coisa. Eu vou colocar aqui. Depois desse texto, eu vou colocar uma imagem aqui. Certo? Já tem uma imagem aqui. Para colocar uma imagem, pessoal, é só vir aqui em upload, certo? Você clica aqui. Aí você vem aqui, ó, em upload imagem. Você clica e escolhe a imagem que você quer. Você vem aqui, escolhe a imagem que você quer. Deixa eu subir essa imagem aqui. Que eu achei muito interessante. Pessoal, se você... Eu vou dar outra dica para vocês aqui. Se vocês quiserem pegar umas imagens muito boas, É só usar esse site aqui, ó. Pixel Bay. Esse site, as imagens, além de ser de muita qualidade, É totalmente grátis, né? Você não vai ter nenhum problema aqui com direitos autorais com relação à imagem. É só digitar aqui, ó. Digitei cão. Apareceu várias imagens como essa aqui, ó. Imagem. Olha que imagem bonita do cão aqui. Essa daqui também. Imagem de muita qualidade. Imagem Full HD. Aqui tem imagem até em 4K. Tem imagem com muita, muita qualidade mesmo. Como você pode ver aqui. E você não vai ter direito, para o único deles autorais, Porque essa imagem aqui é permitido você reutilizar da maneira que você quiser. Certo? Você pode vir aqui e pegar a sua imagem aqui. Eu vou pegar a imagem que eu subi aqui, ó. Você clica na imagem e arrasta aqui para onde você quer. Deixa eu ver se ela subiu mesmo. Deixa eu ver. Não estou conseguindo pegar a imagem. Não sei por quê. Pronto. Ela veio para cá. Deixa eu deletar essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Pronto. Agora deu certo. É só clicar no local. Só que vocês queiram colocar a imagem. E aqui, ó. Vocês vão puxando aqui para os lados. Até ela encaixar aqui do jeito que você quiser. Com a imagem dessa, eu peguei essa imagem lá do Pixel B. Uma imagem de muita, muita qualidade mesmo. Ó. Aí você coloca um texto aqui. Certo? Aqui você pode deixar centralizado. Se você quiser deixar centralizado, ó. Você seleciona aqui. Aí você vem nessa guia aqui, ó. Clicou nela. Aí você escolhe. Se você quer centralizado. Se você quer que fique do lado esquerdo, do lado direito ou centralizado. Vou deixar essa parte aqui centralizada. Certo? E aqui, pessoal. Se quiser colocar mais uma página, é só clicar novamente nessa parte aqui. Adicionar página. Aí vai abrir essa outra página aqui. Logo abaixo. A gente vai clicar aqui novamente em texto. Vai puxar o texto para onde a gente quer colocar. Deixa eu selecionar logo. Acho que é por isso que não está vindo. Agora, você tem que selecionar a página logo e depois puxar o texto. Deixa eu puxar para cá esse texto. Deixa eu dar um delete nele aqui. Quero que ele venha para cá. Tem texto. Pronto. Agora veio. Aí você deixa aqui. Tem esses errinhos aí que dá, mas isso vai muito com relação à internet, né? A internet de cada um. Então, acontece esses errozinhos. Mas, a gente vai levando. Aí aqui, pessoal. Vou pegar a outra parte aqui do texto. Vou tentar encaixar esses três parágrafos aqui. Aqui já são as dicas, né? Aí você vem para cá. Botão direito aqui. Você cola aqui dentro. Se ficar assim dessa forma, você vai esticando aqui para os lados, até o texto encaixar. Certo? Você vai encaixando aqui, ó. E aqui está centralizado. Você pode vir aqui e colocar aqui para o lado esquerdo. Olha como vai ficar bacana. Se você quiser também, pessoal. Olha. Olha. Vindo aqui em tamanho da fonte. Você seleciona. E você pode mudar. Está em 24 aqui. A gente pode deixar ela aqui em... Deixa eu ver. Está em 28. 28. Pronto. Já deixou. Já ocupou todo o espaço da página. Certo? Aqui você seleciona. Por exemplo, essa parte aqui. Você quer mudar a cor só dessa parte do texto. Você vem aqui e coloca outra cor. Coloca vermelho aqui para ver como fica. Ó. Já ficou vermelho. Certo? Você vai... Você pode... É... Deixar aí a seu... A seu critério. Certo? Seu gosto aí. Só vou botar aqui. Só para mostrar para você mesmo que dá para fazer isso também. Ó. Vem aqui e muda a cor do texto. Só de uma parte. Se quiser selecionar uma parte do texto para mudar a cor também. Você pode. Certo? Olha como fica bacana. Certo? Fica uma coisa bem legal. Bem profissional mesmo. Não fica uma coisa ruim, não. Vocês podem ver aí. Fica uma coisa bacana mesmo. Aqui você pode mudar o... Deixa eu aumentar esse texto aqui. Aqui você pode mudar... É... Colocar outro padrão de texto aqui, ó. Certo? Tem... Eu acho que tem até... Arial, Arial Black. E tem vários outros aqui, ó. Descendo aqui você pode ver que tem um monte. Tem um monte de opção aqui para você mudar a padronização de texto. Certo? Ixi. Cliquei aqui. E sem querer aqui. Deixa eu ir nessa página. A página duplicou. Se você quiser duplicar essa página aqui, pessoal, é só vir aqui, ó. Selecionar a página. Clica aqui, ó. Você vai copiar outra página da mesma forma que está essa aqui para baixo. Deixa eu aumentar esse texto aqui para ficar mais bacana. Está 28 aqui também. Pronto. Fica melhor o texto. E aqui vai. Vai assim, pessoal. Vai descendo aqui. Colocando outro. Puxando outro. Para colocar o texto aqui novamente. Está acontecendo com... Porque minha internet não está legal. Aí a gente pega outro parágrafo aqui, ó. Como esse. Copia. Vem aqui, botando direito e coloca aqui dentro. Vai fazer a mesma coisa. Você vai organizando aqui. Aqui ficou muito grande. Não vai ficar legal. Puxando novamente. Selecionar parágrafo menor. Aí você vai colocando, pessoal. Vai colocando os parágrafos aí. Certo? Do seu e-book. Vai puxando aqui, ó. E colando aqui dentro. Não tem segredo não. É fácil de fazer. Como já está pré-definido aqui. Fica bem mais fácil, ó. Você vai aqui encaixando. Certo? Aqui está em... Está centralizado. Mas a gente não vai deixar centralizado. Ele vai mudar aqui, ó. E... Deixar em 28 para ver como é que fica. Pronto, ó. Fica legal. Certo, pessoal? Pronto. E assim vai. Você vai fazendo o seu e-book. Certo? Quantas páginas aí você achar necessário. Certo? E agora, depois de ter feito isso aqui, ó. Você pode salvar o e-book. Fazer o download desse e-book. Certo? Então, vai ser o seguinte, ó. Para salvar o e-book, você vem aqui em download. Certo? Só clicar aqui em download. Aí você vai deixar aqui mesmo em PDF. Nesse formato. Aqui tem outro formato aqui. JPEG. Tem esse tipo de PDF aqui. Print. Não, mas a gente vai deixar nesse aqui. Você deixa aqui em todas as páginas. Que ele vai fazer o download em todas as páginas do e-book. É só clicar aqui em download. Ele vai ser... Vai redirecionar aqui para fazer o download. Eu vou botar aqui. Sete dicas. De adestrar. Sete dicas de adestramento. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. Pronto. Vai fazer o download aqui do e-book. Pronto. Já fez o download. Aqui está o e-book. Tá aqui, ó. Se a gente der dos cliques aqui. Vai abrir o e-book aqui no navegador. Ele vai vir assim, bem... Bem grandão aqui. Mas a gente pode... Mudar. Deixar ele menor aqui, ó. Pronto. Fica assim, ó pessoal. Deixa eu fechar aqui. Olha como fica bacana. Certo? Sete dicas de adestramento. Para seu cão. E aí, ó. A foto lá. Que foto de qualidade lá no Pixel Bay. Muito boa foto. Aqui, uma pequena introdução. Aqui vem as dicas, certo? Pessoal, você tem que ter um e-book. Onde você... Que nem eu falei. Você vai criar uma isca digital. Certo? Embaixo aqui, se você quiser colocar um link também, você pode, certo? Você vindo aqui, ó. Deixa eu voltar lá na página. Se você quiser colocar um link aqui, ó. Você pode colocar um link. Você pode selecionar uma parte dessa... Aqui, ó. Selecionar, por exemplo... Essa parte veja aqui, ó. E você vem aqui, certo? E coloca um link. Você pode ir direcionar aí para uma página do Facebook. Você pode ir direcionar para seu site. Para onde você quiser. Se você quiser também... Quiser colocar um link de afiliado aqui dentro. Também pode, certo? Mas, geralmente, pessoal... O que é que a gente faz? É uma isca digital. Então, a gente não coloca o link aqui, certo? A gente só dá o e-book como recompensa. Para que a pessoa coloque o e-mail dela, certo? Depois a gente vai trabalhar o e-mail marketing. É isso que a gente geralmente faz. Mas, se você quiser colocar um link aqui, você também pode. Agora, pessoal, eu vou ensinar a vocês como hospedar esse e-book aqui na internet. Certo? Para isso, ó. Você tem que ter uma conta aqui. Um gmail, certo? Eu tenho um gmail aqui de exemplo. Aí, você tem um gmail aqui. No caso do... E entra aqui no Google Drive, certo? Para entrar no Google Drive aqui, com o gmail conectado. É só vir aqui, né? No Google Apps aqui, com essa parte aqui. Clica. Vem aqui em... No Google Drive, aqui em Drive. E você vai ser redirecionado para essa página aqui. Chegou aqui, o que é que eu faço? Eu venho com o botão direito aqui, ó. Aí, venho criar uma pasta, nova página. Eu vou botar o nome e-book, certo? Só como exemplo. Você pode botar o nome aí que você quiser. Então, o nome é e-book. Vou criar a pasta. Pronto. A pasta aqui foi criada, certo? Se você quiser aqui no Google Drive, o que é que eu faço? Quando está muito cheio aqui o Google Drive e eu estou com problema de encontrar a minha pasta, que eu venho aqui com o botão direito, ó, na pasta, certo? Aí, venho aqui em alterar a cor e coloco uma cor diferenciada na pasta, porque é muito mais fácil de encontrar no meio de um monte de pasta. Aí, eu já sei que aquela pasta, ela é mais importante do que as outras, porque eu deixei de uma cor diferente. Porque vai chegar um certo tempo que isso aqui vai ficar cheio de pasta, né? No seu Google Drive. Nesse aqui eu não tenho, né? Eu não tenho... É a minha primeira pasta, mas vai chegar um tempo que vai ficar muita pasta aí. Aí eu faço isso. Eu venho aqui, dar dois cliques nela. Vem com o botão direito novamente. Aí fazer download de arquivo. Se você usar o Google Chrome, você tem a oportunidade de fazer um download de pasta. Isso só é permitido no Google Drive usando o Chrome, certo? Navegador Chrome. Se for no Firefox, por exemplo, você só vai poder fazer download de arquivo no Drive, certo? No Google Drive. Mas aqui tem a oportunidade, usando o Google Chrome, de fazer um download de pasta. Mas aqui a gente vai fazer um download de arquivo, que é o arquivo que a gente subiu agora. Certo? Sete dicas de adestramento. Só clicar aqui. Ele tá subindo o arquivo aqui. Pronto. Ele já terminou de fazer o download. Dá dois cliques aqui, ó. Olha, pessoal. Já tá aqui, ó. O e-book bonitinho aqui, ó. Que a gente fez. Certo? Ó. Bem legal mesmo. Fica bem legal as letras, a imagem. Fica muito bom mesmo. Show de bola. Dá pra você trabalhar legal aqui usando o Canva, né? Pra criar seus e-books. Certo? Eu vou fechar aqui. Deixa eu clicar fora pra fechar. E pra pegar o link, pessoal, eu só vim aqui, ó. Selecionar ele com o botão direito. Aí você vem aqui em compartilhar. Clicou aqui, ó. Em compartilhar. Certo? A gente vai pegar o link. E vem aqui, ó. Clica em receber link compartilhado. Pronto. Esse link aqui que ele selecionou, ó. A gente clica aí. Botão direito. Copiar. Vem aqui no navegador. Vamos fazer um teste. Ver se tá funcionando. Botão direito. Colar. Dá um enter aqui. Pronto. Tá aqui o e-book. Já em formato de PDF. Certo? E aqui, pessoal, você pode usar... Pra encurtar. Pra não ficar esse link feio aqui, ó. Você pode vir aqui no Bitly. Que é o encurtador de link que eu utilizo. Bitly.com Tá bom? Certo? Eu já tenho uma conta aqui, ó. Mas você... Se não tiver uma conta, você pode... Fazer uma contazinha aqui. Vem aqui em create. Coloca o link aqui dentro, ó. Que a gente acabou de... De criar. E aqui você dá o nome. Ó. Você pode colocar aqui, ó. É... E-book. Adestramento. Pronto. Você pode deixar assim. Pronto. Vai dar um solve. Deixa eu ver se ele vai salvar. Pronto. Copio o link aqui, pessoal. Vim no navegador aqui novamente, ó. Pra testar. Copia, cola, dá um enter. Pronto. Tá aqui, ó, pessoal. O e-book aqui. Bem... Bem legal mesmo. Em PDF. Já com... É... Já com... Criado um link aqui no bit.ly. Pra redirecionar, certo? Ok. Muito fácil aí, pessoal. Hoje em dia, existe... Tava até vendo um vídeo há pouco. É... Que o cara tava falando exatamente isso. É... Há um tempo atrás, tinha bem mais dificuldade pra se trabalhar na internet. Hoje... Antigamente, existia o Orkut. Nem... Nem... Era no tempo do Orkut ainda. Nem Facebook existia. Né... Hoje em dia, já existe Facebook. Existe o YouTube. Existe mil e uma formas de trabalhar com marca digital. O diferencial aí, pra ter resultados, é ter foco, determinação e não desistir. Se você tiver isso, você com certeza vai conseguir trabalhar no marca digital e futuramente viver só de internet. Que eu acho que é o sonho de qualquer pessoa que trabalha com marca digital. Um dia largar seu emprego, né? E ser autossustentável. O marca digital se tornar autossustentável e você trabalhar só com isso. É o sonho de qualquer um. Isso, pra mim, é a coisa mais importante de se trabalhar com marca digital. É a questão da liberdade. Pra mim, o que me faz trabalhar com marca digital é a liberdade que você vai ter. Tanto financeira, como toda a liberdade de uma forma geral que você vai obter trabalhando no marca digital. Certo, pessoal? Pessoal, espero de verdade que esse vídeo possa ter te ajudado. Ok? A finalidade desse vídeo foi ensinar pra vocês como criar um e-book, como a gente criou aqui, ó. Como você pode comprovar que a gente criou um e-book. de forma totalmente grátis, usando o site canva.com. Ok? Então, pessoal, eu peço a vocês, de verdade, que deixe o like aí, como eu pedi no início. Vou pedir pra vocês agora, novamente. Deixe o like aí nesse vídeo. inscreva-se no meu canal, curta esse vídeo, que logo logo estarei fazendo outros vídeos relacionados à marca digital, porque é o que eu gosto de fazer, vou continuar fazendo e faço com prazer. Obrigadão mesmo, pessoal, por assistir esse vídeo. Valeu mesmo. Até a próxima. Até a próxima.